Segundo o Sindicato dos Bancários, pelo menos 140 agências estão paradas em todo o Estado. A categoria, que está no 22º dia de greve, não aceitou a última proposta dos banqueiros, o aumento salarial de 7% e R$ 3.300 de abono. Nós rejeitamos essa proposta porque a categoria, nós já passamos um período da história de abono. O abono não agrega nada a salário. Se você tiver, ao invés do abono, pelo menos 2%, que aí sim vai para o salário, aí sim vai para os direitos dos trabalhadores, tudo bem. Abono nós não queremos. E o índice que nós estamos pedindo é a inflação mais 5% de ganho real. Olha, se nós não tivermos sequer inflação, nós vamos começar, começar não, que já vem historicamente a perda do poder de compra. Os clientes entendem as reivindicações dos bancários, mas reclamam da falta de dinheiro nos caixas. Quase não encontramos caixa com valores. Aí causa um transtorno, a gente precisa pagar uma conta e aí não tem como fazer esse pagamento porque não tem dinheiro. Durante a greve, a primeira vez que eu estou vindo é hoje, entendeu? Foi tranquilo e calmo. Consegui. O que a senhora acha das reivindicações? Eles merecem, né? O sindicato afirma ainda que após os serviços oferecidos pela internet, o atendimento ao cliente cumpre até mais de 30% dos serviços essenciais. Os correspondentes bancários, a internet, os cash que estão funcionando para depósito e para saques, lógico, limitados, a gente sabe disso. Então, se nós formos aqui pontuarmos, tudo o que tem de serviço bancário hoje funcionando está muito mais de 50%. Além de não ter essa lei que regulamenta essa história de 30%, para nós que consideramos fictício, o que está funcionando está muito mais de 30%. Nem sempre a gente tem uma conexão estável, a internet sempre cai e aí a gente não consegue fazer nenhuma transação satisfatória. Não sei.